Olá meninas, tudo bom? Aqui a Auri fica me olhando ali Ele tá olhando ali porque eu tô aqui no jardim Então ele fica me olhando e eu não gosto Porque eu não consigo fazer vídeo Então, já comecei a entrar na mão, né? Auri fez uma capinha de celular Com a bandeira do Brasil E como assim, o meu celular é o Samsung Galaxy Note 3 É muito difícil de achar a capinha Então eu falei pra ele, Auri Eu comprei uma online, só que tá demorando tanto de chegar E também não é assim tão linda, assim, que tem a bandeira toda Então como tá demorando muito de chegar Eu falei, Auri, faz uma capinha assim Pra quem não tem, quem não vai conseguir achar em tempo, né? Porque o jogo já começou Então pode fazer em casa essa capinha Eu sei, assim, que a Auri falou que não é tão fácil desenhar a bandeira Mas vocês podem fazer, decalcar com aquela folha Que chama papel matriz, eu acho Então vocês podem fazer com papel matriz E depois pinta E a bandeira do Brasil não é assim tão difícil de fazer Então, gente Vou mostrar de perto como ficou Ficou bem bonita E eu não vou mostrar no celular Porque eu tô gravando com o celular Mas eu vou deixar um vídeo do lado Mostrando pra vocês como fica no celular E no final do vídeo também Então, gente, mostrando o celular pra vocês bem rapidinho A capa no celular Porque eu tô filmando agora com a câmera Então vocês vão ver que a qualidade já é bem pior E o celular é esse aqui E a capinha nele ficou assim Essa ela A gente passou o esmalte transparente Então, fixa super bem Porque a Auri tinha feito um desenho uma vez Na tapa do vaso de casa Com acrílico E a gente fixou com a tinta transparente Então, fixa super bem Podem usar aqui Vocês vão ver que não vai sair Eu vou usar a minha hoje Porque hoje tem um jogo, né Brasil e México Então vamos lá ver o que vai dar Então, é essa capinha Se vocês quiserem aprender como fazer essa capinha É só continuar assistindo ao vídeo Não se esqueçam de clicar em gostei Se vocês gostam desses vídeos E a gente se vê no próximo vídeo Então, gente Pra fazer essa capinha Vocês vão precisar de uma capinha de celular Que vocês não gostem Do designer, assim Essa aqui é do Instagram Então, dos materiais que vocês vão precisar São das tintas da cor da bandeira do Brasil No caso, né Então, a Auri vai passar Umas duas ou três mãos Dessa tinta branca Pra cobrir bem Esse desenho do Instagram E aí, depois Que secar bem Ele vai começar a fazer a bandeira Agora que secou Ele vai pegar uma régua E vai começar a fazer As medidas, né Do triângulo da nossa bandeira Então, aí, depois Ele vai usar o compasso Pra fazer aquela bola redonda dentro Na câmera Não vai mostrar que ele usou o compasso Mas ele usou Pra ajudar a fazer E aí, depois Com a tinta verde Com o pincel bem fininho Ele vai começar a passar o verde Do lado daquele triângulo E aí, ele passou duas mãos desse verde E espera secar Pra pintar Por dentro do triângulo Agora ele vai pintar todo de amarelo dentro Ele deu umas duas mãos de amarelo Não tem assim muito Pra explicar pra vocês E depois É só passar uma canetinha Canetinha acrílica Essa, ela não sai Pra contornar Pra não ficar muito borrado E aí, é só fazer O símbolo dentro Que tem o nome Ordem Progresso Pintar de azul Então, gente Aí, depois que vocês Terminarem de fazer É só fazer as estrelinhas E o nome Ordem Progresso Eu uso uma canetinha Pra fazer No caso Aí, depois Pra fixar essa tinta Vocês podem usar Um esmalte Eu usei um esmalte Transparente Só que ele É um pouco brilhoso E eu aconselho Vocês a usar Um top coat Mate Efeito mate Opaco Porque vai ficar Muito mais bonito Mas eu usei O brilhoso Não ficou feio Mas eu acho Que o mate Vai ficar Desse jeito Que vocês estão Vendo agora Que no caso Aqui tá sem Passar o top coat Então é isso Espero muito Vocês tenham gostado Desse vídeo E a gente se vê No próximo vídeo Tchau